Oi gente, vergonha de novo né, de estar de corpo inteiro, morro de vergonha de ficar assim tá, mas vamos lá, falei pra vocês que eu vou mostrar desde, eu gosto de me olhar no espelho, desde, 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 então vamos lá, eu tô de toalha na cabeça e vou mostrar o cabelo né, como vocês já viram aqui em cima, então tá, vou mostrar desde, 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 como eu falei né, que eu sempre mostro desde, desde, tô de toalha ó, e eu vou mostrar pra vocês uma coisa, ó, tá vendo que eu tô tirando a toalha inteira, meu cabelo não tava na toalha, então ó, meu cabelo tá molhado ó, outra coisa, não se deve fazer assim no cabelo, a gente pega o nosso cabelo e seca ele assim ó, tá vendo, dando apertadinhas indo pra baixo, fazer assim arrebenta tudo ele tá, então vamos lá, uuuh, o cabelo tá molhado né, tô aí boi agora, e usa essa escova raquete que que tá, sei de cabelo eu vou ficar careca gente, eu solto muito cabelo, muito, 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 muito cabelo, não sei nem como que eu não fiquei careca ainda, porque eu solto muito cabelo, e eu pentei né, com ela, eu gosto dela que ela, com vergonha, que ela quebra menos o cabelo e tudo mais, ela é ótima, então tá, não sei se vocês vão conseguir ver meu cabelo inteiro, ai que eu tô, meu cabelo ele vem até aqui assim ó, ele é bem, ele é bem comprido até, só que como ele é mais ondulado né, ele não fica lisão, então ele não aparenta ser tão comprido assim, então vamos lá, eu só pentei meu cabelo, agora no começo, vou usar o espelho aqui, eu faço assim né, divido bem no meio, eu só pentei meu cabelo depois, quando eu saio do banho, não pentei mais depois tá, nem quando acorda nem nada, porque quem tem cabelo ondulado e no lado sabe, porque isso não, não dá com a gente né, divido no meio e tá, agora vem pra frente assim, e vamos separar a franja Pronto de olhar pra baixo e ver, quem enxergar e não conseguir, então tá, franja separada, cabelo é bem repicado, então, cortando com a época de filmar pra vocês verem, não sei o que corta tá gente, e o que que eu faço, eu separo essa minha franja tá, faço um unicorninho, como minha família fala, às vezes meus amigos cheguem em casa e me venham assim, esse coroquinho tá vendo, esse unicórniozinho, e eu deixo ele ali, agora, gente eu uso esse creme sem enxágue aqui, que é o da Natura, ele é o Guaraná e Mel, é muito estranho ficar de pé aqui gente, muito estranho, vocês não entendem, e é o que eu mais gosto tá, eu já usei um monte, eu faço isso no meu cabelo que vocês vão ver, desde meus 13, 14 anos, faz uns 7, 8 anos, ou menos que eu faço isso, então eu já experimentei muito creme sem enxágue, esse é o que eu mais gosto, de todos que eu já experimentei, esse é o que eu mais gosto tá, sem comparação, vou tirar meu anel, porque ele seca rápido sabe, não fica, não fica, eu não gosto de cabelo muito com efeito molhado, não fica aquele cheirão sabe, aquele cheiro de creme sem enxágue, tem umas pessoas, tem gente que usa né, aí você chega pra sentir aquele cheirão, não dá pra sentir tá, ele nem tem cheiro forte nada, pega isso aqui mais ou menos tá, faço assim uma melequinha, vou colocando assim todo o meu cabelo, só nessa, tipo assim, aqui eu coloco mais aqui né, porque aqui o cabelo normal ele dá molhadinho, então você vai colocando assim, vendo que eu tô ó, eu molho e venho assim ó, fazendo assim, vou fazendo nele inteiro, sem colocar muito na raiz tá, que não tem necessidade, é porque gente, eu tenho a raiz mais lisa tá, por isso que eu não passo na raiz, mas eu não sei se dá certo, não sei se fica oleoso tá, porque eu nunca fiz, quando eu fizer isso ó, agora eu fiz né, agora eu faço assim na ponta né, dá uma penteadinha aqui na ponta, porque ponta é ponta, adoro ressecar e penteio com os dedos mesmo, vou ficar aqui gente, penteando, aí tá, depois que deu uma penteadinha assim sabe, legal e tal, eu, ó, minha mão até já tá aceitando que ele seca muito rápido, ele é muito bom esse creme, eu adoro, e vou fazendo assim ó, será que vocês estão vendo, vou fazendo assim ó, eu venho, subo e aperto, fazendo isso nele inteiro, aqui, aqui, esse vídeo foi muito pedido, espero que vocês gostem, ele é bem rápido, ele é muito rápido, ó, com meu cabelo em cinco minutos, e tá, depois eu venho aqui um pouquinho pra frente e faço assim, e pronto, a parte de baixo do meu cabelo tá pronta, agora eu vou pegar o secador e vou fazer minha frente com vocês tá, secador, espero que eu não desligue né, lembra aquela vez do depotano junto, ele desligou, esse meu secador gente, ele é muito velho, secador geralmente não dura muito tempo, né, mas eu não sei o que acontece, ele dura muito, ele tá o maior surradinho, vocês conseguem ver como ele tá velho, surrado, não sei por que ele tá tão surrado assim, que ele não cai no chão, às vezes ele, sei lá, o que ele faz sozinho, é mega profissional, vocês conseguem ver, ele é muito velho, mas ele é muito bom, adoro ele, e enfim, agora eu gosto de passar um jatinho assim no meu cabelo todo, provavelmente vocês não vão ouvir, mas vocês veem, tá? Pronto, passei um jatinho assim, aí tá, essa escova que eu uso, ela é assim, tá? Ela, não sei o que que é isso aqui, deixa eu ver, cerâmica termal chama ela, não sei que marca que é não, as coisas são meio surradas né gente, feio mostrar isso pra vocês, eu nem ligo, mas é feio, não sei lá, cheio dos cabelos pra variar, e ela, putz, como é que eu vou mostrar mais ou menos o tamanho dela? Ela não é muito fininha, nem muito grossona, tá vendo? E agora, gente, a luz, como é que tá a luz pra vocês verem? Melhor assim? Desculpa, tá? Então, ela é assim, deixa eu ver se dá pra mostrar alguma referência. Olha a referência que eu vou usar com vocês. SBP, é todo mundo tem um em casa, né? Ó, referência de tamanho, tá vendo? Ele não é muito, muito... é mais ou menos o tamanho do SBP, tá vendo? Vou botar esse cabelo pra trás, vou pegar o coroquico, né? Vou dar uma secadinha nele. Tá. Só pra dizer que secou. Agora eu pego. Encaixo bem aqui, e vamos lá. Não pode esquecer, gente, de secar bem a raiz, tá? E a ponta, senão a ponta também é meio a oriça, tá? Fica feia, fica... vassoura, tá? Vassoura. Agora eu vi, ó. Uuuuh! Me queimou. É que eu tenho um cestinho próprio pra isso, tá? Eu não fico com ele nas pernas, eu tenho um cestinho próprio, mas como eu tô aqui, aí eu fui... que eu... geralmente o cestinho eu deixo ligado mesmo, faço isso rapidinho. Mas agora eu coloquei nas pernas e me queimou. Outra coisa, eu também gosto de usar ele reto assim, tá? Eu não gosto de usar ele deitado não. Nunca me dei bem com essa história dele deitado. Tem gente que prefere, né? Muita gente prefere, tem muitas amigas que preferem, mas eu não gosto não. Ó, vocês conseguem ver. Ó, eu tô fazendo assim, ó. Me deram bastante atenção com esses cabelinhos novos, né? Tá vendo? Tá, puxando, puxando bem, ó. Tá. Agora eu vou... nem consigo ver como ela tá, porque eu tô olhando pra baixo, né? Ai, gente, tá me queimando. Não tem muita ordem, não, tá? Às vezes eu faço... eu geralmente começo assim, aí depois eu faço assim, aí eu vou... vou... vou fazendo, sabe? Conforme eu acho que tá bom. Acabei essa ponta. Depois disso, o que que eu faço? Eu gosto de pegar... meu cabelo ele fica assim, tá? O topetinho, né? Que o pessoal queria saber. Ele fica assim. Aí, o que que eu faço quando ele... que... o cabelo... frange, gente, ela é meio... normal ficar assim um pouquinho, tá? Aí você fica passando a mão pra ela dar uma sentadinha. É o que eu ia falar mesmo? Normal a gente ter o cabelo de dia, né? Assim, de lua, digamos assim. Às vezes ele tá ótimo, às vezes ele tá horrível. Ele que sabe, né? Você faz a mesma coisa toda vez, mas é ele que decide. Então, às vezes, agora ele até que ficou de pezinho, mas às vezes que ele não tá de pé, o que que eu faço também? Eu gosto de pegar o jato, jato quente. Eu faço assim. E eu vou fazendo assim, ó. Põe ele pra cima desse jeito. E do de um ladinho pro outro. É que eu gosto de jogar a franja de lado, tá, gente? Pra cabelo que ele vem de no meio, eu não sei se... se vai dar certo. Mas é assim. Ó, jato quente. Agora eu vou de jato frio. E tem que saber o mesmo, sim. Jato frio agora! Agora! Eu vou de jato frio agora! Desligo, ó. Ele vai ficar assim. Ele dá uma embaraçada, ó. Mas ele fica. Mas ele faz topete. Sem precisar de... de... escova nem nada, tá? Só isso. Aí, às vezes, ó, quando eu tô... Nem sempre eu gosto de ficar de cabelo molhado, tá? Às vezes eu saio assim mesmo de casa e tá pronto. Mas eu gosto de secar. Mas eu gosto de secar. Então, eu gosto de secar. É muito bom. Tá, outra coisa que eu uso quando meu cabelo não quer, quando ele tipo assim tá murcho, sabe quando ele não tá afim? É esse Duznit, eu não sei falar direito o nome, que eu até fiz um sorteio dele esses dias no meu canal, vende lá no Bora Colega Shop, tá? Vou deixar aqui embaixo direitinho onde você pode encontrar esse Duznit aqui, que é uma pomada em pó, como eu falei, estranho, né? Vou deixar aqui embaixo, tá? E que se vocês usarem o código extravaganza, vocês ganham 5% de desconto nas suas compras, tá bom? Então, vou deixar aqui embaixo também. E o que que eu faço? Agora eu já tô com o topete, mas eu vou usar aqui com vocês, pra vocês verem como é que faz. Deixa eu amar o cabelo, ele fica molhado, ele vai ficando assim, tá gente? Daí ele vai secando e tal, aí você vai fazendo assim, ó. Você vai fazendo assim. Enfim, é uma pomadinha, né? Eu vou abrir pra vocês verem. Que aparentemente ela não tem peso nenhum, não tem nada, mas ó, vocês estão conseguindo ver? Tem muita coisa aqui, é o produto inteiro. E o que que eu faço? De muito cabeleireiro famoso, usa isso aqui, tá? Os que não são famosos também, eu uso. Gente, o cabelo. Ele não me irrita só lá do vídeo, ele me irrita agora também. Tá meia hora do vídeo agora. Eu coloco um pouquinho aqui, ó. Tipo um sal, tá vendo? Você consegue enxergar? Coloco um pouquinho. Não quero muita coisa não, que eu só uso na minha franja. Isso não implasta a minha franja, né? Coloquei aqui um pouquinho, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. E o que que eu faço? Eu pego minha franja. Faço tipo assim, uma conchinha com ela, tá vendo? Coloco aqui atrás um pouquinho. Passo a minha mão. Pra cima. Enfiando os dedos. Aí agora eu divido ela um pouquinho pra trás, assim. Coloco mais um pouquinho aqui. E pego tudo de novo e vou pra cima. Agora, divido mais um pouquinho aqui. Pego aqui assim. Põe o restinho. E vou mais um pouquinho aqui pra cima. Com o dedo mesmo, tá? E ó, vocês conseguem ver? Eu já tava com um topete legal. Mas ela... Ele dá mais volume ainda. Vocês tão vendo? Tá vendo? Você tem que colocar bem na raiz do cabelo. E fica assim, tá? A minha olhada irrita, né? Olha, eu tenho muita vontade de cortar meu cabelo. Mas eu tenho... Deixa eu dobrar ele. Então... Por isso que eu não corto. Mas eu tenho muita vontade de cortar. Enfim, esse foi o meu cabelo, tá? Aí eu deixo secando, assim, naturalmente. E é isso. Se às vezes eu não quero, né? Eu coloco o jatinho, assim. Mas é basicamente isso. Aí conforme ele vai secando, eu vou fazendo assim. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do vídeo, né? Tão esperado. Não se esqueçam de se inscrever aqui em cima. De avaliar o vídeo aqui embaixo pra mim, por favor. Que você me ajuda a divulgar. E é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. E é isso.